E aí, salve, salve galera! Eu sou a Rafa e hoje eu tô trazendo mais um vídeo de Clash of Clans aqui no canal. E galera, no vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês uma forma fácil e muito rápida pra você vencer esse desafio aqui da Rainha do Xadrez, utilizando uma estratégia muito top. No momento que você tá assistindo esse vídeo, provavelmente já tá disponível aí na loja a skin nova, a skin da Rainha do Xadrez, que vai vir aí no bilhete dourado, no primeiro patamar do bilhete dourado. Cês tão vendo ela aqui na tela, ó, realmente é muito insana. E essa Rainha aqui, ela realmente é uma peça de xadrez, eu vou colocar ela no jogo pra vocês verem as animações aqui da Rainha. A Rainha já tá aqui na vila dando aquela pirueta, vamos reverenciar aqui a gente de novo, ó, 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 mandando um salve pra você. E já te falando que caso você vá comprar qualquer coisa aqui na loja do Clash of Clans ou em qualquer jogo da Supercell, tu não esquece de usar o meu código aí, ó, RafaCoc, só tu digitar aí tudo junto, clica em enviar e você já vai tá apoiando o nosso canal aí na loja dos jogos da Supercell. Como eu falei, vale pra qualquer jogo. Agora vamos ver como é que fica a Rainha aqui na vila. Vou dar aquele zoom pra aproximar bem aqui. Vou dropar a Queen. Olha ela entrando aqui na vila, já soltando aquele beijinho. Ó, ela atira flechas normais aqui. Ó, vocês tão vendo que são flechas normais nas construções. Ó, vai destruindo tudo. Vamos acompanhar aqui e tipo, ela vai andando como se fosse uma peça de tabuleiro de xadrez mesmo. Olha que insano, ó. Vai arrastando na vila, velho. Top. Ó, vamos ver aqui que ela vai usar a habilidade. Deixa ela ir no automático aqui pra gente ver como que fica, se tem alguma mudança nas arqueirinhas. E agora ela vai usar a habilidade aqui, já tá chegando no finalzinho, ó. Vamos usar a habilidade aqui da Rainha. É, não tem mudança nas arqueiras. As arqueiras são as mesmas. Arqueirinhas normais. E vamos ver como que fica essa Rainha aqui sendo destruída. Ó, ela vindo aqui pra dentro da vila. Engraçado que essa Rainha aqui, pra você ter uma ideia, a animação dela de destruição, ó. É a mesma animação da Rainha normal. Tá dormindo aqui. Vamos acordar a Rainha, já que a Supercell deu aqui 50 mil gemas, né. Eu tô no aplicativo de desenvolvedor. Então tá aí a Rainha acordada. Dá um oi aqui pra nós. Salve Rainha. E essa aqui é a nossa Rainha Top. Vamos lá que eu quero mostrar pra vocês agora a estratégia rápida e fácil que eu fiz pra vencer esse desafio aqui muito insano. E eu já tô aqui no mapa do desafio. Como vocês estão vendo aí, é um tabuleiro de xadrez. Então a nossa função aqui é dar o checkmate. Vencer esse desafio aqui do centro de Vila 12. Vocês estão vendo aí que é um CV 12. E nós estamos com uma Rainha totalmente maximizada aqui na vila. Ó, tem várias torres arqueiras aqui. E literalmente nós vamos vencer esse desafio aqui utilizando a estratégia que eu chamo de O Buraco. É isso mesmo, galera. Nós vamos utilizar esses buracos que estão aqui na vila pra vencer esse desafio. E você vai seguir essa ordem aí que eu tô colocando na tela pra vocês, tá? E mais uma dica que eu quero explicar pra vocês aqui nesse vídeo. É o feitiço de retorno. Esse feitiço aqui, ele é fundamental pra você vencer esse desafio utilizando menos tropas possíveis. E fazer o desafio mais rápido possível também. O feitiço de retorno, pra quem não sabe, ele tem uma capacidade máxima de habitação. Então cada nível tem uma capacidade. Aqui nós estamos com o feitiço de retorno maximizado no nível 4. Então a capacidade de habitação desse feitiço aqui é de exatamente 101 de espaço. E outra coisa importante que você precisa saber é que o feitiço de retorno, ele tem aí os heróis que ocupam 25 de espaço. E os animais que vão ocupar 20 de espaço aqui dentro. E mais uma coisa que é importante sobre o feitiço de retorno. Ele prioriza as tropas de maior nível de espaço de habitação. Então se você dropar aqui a rainha, as curadoras, as arqueirinhas e também aqui o golem de gelo. Ele vai priorizar primeiro a rainha e o pet, depois o golem de gelo, depois as curadoras e por último as arqueiras, tá? E outra coisa, o máximo que ele vai pegar são tropas que ocupam até 101 de espaço. No caso aqui, nós vamos usar pra iniciar o nosso ataque rainha, 3 curadoras. E é só isso que nós vamos utilizar na maioria do ataque aqui. Então vamos lá, a primeira coisa que você vai fazer é selecionar a sua rainha aqui e já dar um zoom nesse primeiro buraco aqui das 15 horas, tá? Literalmente nesse primeiro buraco. Você vai dropar a rainha e 3 curadoras bem rápido. Rainha e 3 curadoras aqui que é pra rainha não perder rápido a habilidade. Já seleciona o feitiço aqui de retorno e vai esperando a rainha destruir aqui o canhão. Quando ela destruir o canhão, você já seleciona a rainha bem rápido e já solta ela no buraco aqui de baixo. Não tem problema se ela usar aqui a habilidade, tá? Porque as construções não são tão fortes assim e você consegue regenerar ela. Destruiu aqui essa besta. Você já vai fazer o que? Já vai selecionar a rainha novamente, ó. E você vai dropar ela nesse outro buraco aqui de baixo, ó. Rainha vai levando tudo. Vai com calma, não precisa se preocupar porque ela vai conseguir destruir. E você já vai selecionar aqui, ó. Você já vai selecionar o golem de gelo. Dropa o golem de gelo aqui em cima e já puxa a rainha aqui novamente, ó. Dropa a rainha aqui em cima e selecione aqui o feitiço de veneno. Porque assim que o castelo do clã sair, você já dropa o veneno aqui em cima das tropas do castelo do clã. Rainha já pegou a rainha do inimigo. Já vai pegar aqui o castelo do clã também. E se você quiser adiantar aqui pra rainha já quebrar o muro, ó. Você já bota um super game aqui. Porque ele vai direcionar a sua cunha aqui pro centro da vila. E você vai dar o checkmate aqui no CV. Rainha já destruiu o CV. Deixa ela regenerando ali, ó. E você já dropa aqui no meio da vila, ó. O golem de gelo. E já pega a rainha aqui de volta e dropa ela bem aqui no meio, ó. Você viu que ela não perdeu nenhuma curadora. E a rainha ainda tá vivassa ali, ó. Protegendo todas as suas curadoras aqui. Então, mais uma destruição. Ela tá sendo regenerada. Então, ela vai conseguir pegar tudo. Você já seleciona aqui novamente a rainha. E checkmate. Finalizando aqui o seu ataque. Utilizando apenas a rainha. Três curadoras. O golem de gelo. E usando aqui um super game apenas. Tá aí. Desafio concluído. Desafio bem fácil do Clash of Clans. Um minuto e seis aqui restando pra gente ainda de tempo. E só utilizamos rainha. Três curadoras. Dois golems de gelo. E o super game aqui. E lógico, os feitiços de retorno. E o feitiço de veneno. Se você fez utilizando a nossa estratégia. Comente aqui no nosso vídeo. Se você utilizou outra estratégia. Comente aqui também. Porque é lógico. Sua opinião sempre é bem-vinda. E muito importante aqui pro nosso canal. Se você chegou através desse vídeo. E ainda não é inscrito. Já sabe, se inscreve. Ativa o sininho das notificações. Pra você não perder nada que eu trago aqui. E se possível, deixa o likezão. E compartilha esse vídeo com a galera que você sabe que gosta de Clash of Clans. Tô indo nessa. Falou. Valeu, é nóis. Fui, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fui.